Em 2022 é possível sim viver da roça, tá pessoal? E é possível sim produzir numa pequena propriedade e ter êxito. Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Grande Negócio em Pequenas Propriedades. Pessoal, hoje eu quero dar mais uma dica de como ter um grande negócio em uma pequena propriedade. Pessoal, vou dar umas dicas aí, tá, pra vocês, pra vocês terem ideia mais ou menos de como eu raciocino pra quem tem uma propriedade pequena. Pessoal, eu penso em valorizar o produto, sabe? Já que a gente não pode ter um volume muito grande de vacas, de muita coisa na nossa propriedade pequena, ou de roça, ou etc. A gente tem que tentar agregar valor no nosso produto. Entendeu? Vamos supor, por exemplo, eu no leite, eu optei em vez de vender pro caminhão, que eles ditam quanto eles pagam no teu produto, eles ditam quanto custa o teu salário. Vocês já pararam pra pensar que tu não chega pro laticínio e fala, eu tenho leite pra vender a tanto. E ele, ah, tá bom, me serve o preço, eu pego. Não, ele é tipo, eu vou comprar o teu leite e vou pagar X valor. Tu não quer, não entrega mais, ponto final. Entendeu? Então, se tu trabalhar por conta, literalmente, tu vai sair disso aí, né? Vai sair disso aí. Pessoal, vê a logística da região de vocês, na questão do leite, e vê se vocês conseguem entregar esse leite diretamente pra quem vai usar. Pessoas conhecidas ali, entendeu? E vocês também podem entregar pro caminhão, dependendo do volume. Só que vocês tentarem fazer um pouquinho a mais, pra no final, a média subir um pouquinho. Tu vendendo ele um pouco mais caro. Por exemplo, aqui na minha região, o litro vendido por produtores que vendem de porta em porta, o litro tá custando 4 reais. A gente aqui é acostumado a vender em garrafa PET de 2 litros, né? Que venha a ser 8 reais daí, né? Entendeu? Então, só que o caminhão aqui tá pagando volta de 2,80, 2,90, em alguns lugares, dependendo do volume e qualidade, 3. Entendeu? Então, essa é uma das dicas, né? Verão, no caso, diminui essas vendas, assim, particular de leite. Mas aumenta, também é de queijo. O pessoal já consegue comprar um queijo e tal. Entendeu? Aqui, né? Pra Miguel Berta. Desculpa. Aqui aumenta. Porque eu moro perto do litoral, né? Daí o pessoal vem veranear e daí eu tenho vendedores que vendem na praia. Daí acaba que agrega mais valor ao nosso leite, né? Ao nosso queijo. E o leite também, né? Sabe? Então, essas coisas que a gente procurou, assim, pra sair daquele troço. Daí a gente consegue ter um volume menor de leite e ganhar, por exemplo, assim, hoje com 50 litros, eu consigo ganhar a mesma coisa que uma pessoa que tira 100 litros ganha entregando pro caminhão. Espetalidos, eu vou ter metade das vacas, vou ter metade do trabalho, metade do espaço e tudo pela metade e ganhando exatamente a mesma coisa. Entendeu? Olha, a gente fez as cálculas aqui, quase a mesma coisa, assim, olha. Então, sabe isso aí. Que nem, por exemplo, ó. Tu tem uma criaçãozinha de galinha na tua casa. O ovo tá bem caro. Tu pode fazer um sistema onde as galinhas têm acesso, onde o gado fica, pra ela comer o resíduo que essas vacas largam. Até no esterco mesmo. Tô falando que é a realidade. Tem gente que não fala a realidade, mas eu vou falar a realidade. A galinha vai comer, vai ciscar o esterco da vaca ali, vai achar os grãos que a vaca não ruminou, não dissolveu bem, não absorveu no rumen. E a galinha come. E o restinho do coxo, limpando o coxo ali, tu tem um ovo bem dizer de graça. Porque se tu não tivesse as galinhas, aquela comida ia fora. Entendeu? E daí tu pode pegar e vender. Como que tu vai vender? Tu não vai entregar no mercado. Tu vai pegar e tu vai anunciar numa plataforma de rede social. Uma rede social tua, local ali, status do WhatsApp, Instagram, Facebook, que é uma coisa mais local, assim, mais região, né? Mais regional ali. Tu vai anunciar o teu produto ali. O ovo. A dúzia, tanto. O ovo, galinha, caipira. Daí tu consegue, daí tu já vai levar o leite, tu vai levar um ovinho. Eu não crio abelha. Eu não sou apicultor. Tenho até vontade, não entendo nada. Se tiver algum apicultor aí no canal, deixa no comentário aí, porque eu tô interessado no assunto. Mas tem produtores de mel que eles melam abelha, botam no potinho e eles vendem. Eles vendem pelo valor bom, que eu consigo comprar ali, botar junto ali uma garrafa de leite, um queijo, um vidro de mel. E eu entrego lá na cidade, já consigo ganhar, que ganha cinco reais no vidrinho de mel. Daí já vende os produtos assim, sabe, pessoal? É bem simples viver na roça, só que tem que querer trabalhar. Sabe, é umas dicas assim, ó. Que nem eu, às vezes, pego o mel do vizinho lá e pego e entrego pras pessoas. Junto com leite, junto com queijo, entendeu? Sabe, se você faz pão também, ó, que nem, ó, vai morar um casal na roça, por exemplo. Pega a esposa ali, no caso, eu digo esposa, mas não é ser machista, não é isso, entendeu? Mas no caso, o homem geralmente tá lidando no campo, ali fora, tratando os animais. Daí a esposa tá mais por casa, assim, né? Não é o caso aqui em casa, porque a Kelly, ela tira leite, ela faz queijo, ela faz, ela trabalha junto comigo, entendeu? Mas vamos botar assim, ó, lá, fazer um pão, né, fazer um pão e bota junto ali um queijo, tem queijo, tem mel, tem pão, tem ovo. Sabe, vocês vão criando quase que uma loja ambulante e vocês produzem na casa de vocês, entendeu? Vocês produzem, eu falei do mel, ah, Diego, mas tu falou que não produz. Não, não produz, mas vamos supor que eu poderia produzir também, entendeu? Poderia, mas daí eu pego de um vizinho e também vou agregando valor. Eu tô só falando ideias de como se manter na roça, entendeu? E muitas vezes como realmente, ó, ter um futuro muito bom na roça, entendeu? Com coisas simples, por exemplo, plantação, assim, coisas que... Aqui na minha região não vende tão bem o aipim, porque todo mundo planta. Não existe uma casa onde não tenha, mas tem regiões onde o pessoal não gosta muito da cultura do aipim e planta pouco aonde ele é mais caro, entendeu? Eu aqui, eu vendi muito aipim ano passado também, eu vendia, eu descascava, olha bem, eu descascava ele, botava em pacotinhos de um quilo e vendia ele por quatro reais. Se tu for ver, o aipim é um real sujo, mas eu tinha o trabalho de entregar pra pessoa e descascadinho e limpinho. Daí pra isso eu cobrava três reais, porque daí, no caso, o aipim custava um pilo ali, o quilo do aipim. Só que daí eu descascava, fazia aquele processo que é onde as cascas ficavam pros porcos, que eu dava pros porcos, aquela casca, e o saquinho que daí eu tinha que comprar, mas sai, né, no caso. Daí eu largava, congelava pras pessoas, ganhava dinheiro pra te ver. Daí tem abóbora, né, tu pode plantar, tem melancia, tem várias coisinhas poucas que tu pode fazer que no fim do ano, se tu juntar tudo que tu fez ali, tu conseguiu ganhar muito mais do que um casal. Um homem e uma mulher que vivem na cidade poderiam ganhar trabalhando numa empresa, numa fábrica, alguma coisa do tipo. Entendeu, pessoal? É isso aí, sabe? Então, pode sim uma família viver muito bem numa... na roça. Porque nem a gente teve ano que a gente vendeu peixes, entendeu? Que nem o porco, ele praticamente mata pro consumo. Só que a banha que sai do porco, a gente economiza ali, muitas vezes, até 10 litros de azeite, porque a gente usa pra fazer comida com banha. São coisas simples, bonitas e gostosas da roça, que até hoje, em pleno 2022, é possível sim viver da roça. Tá, pessoal? E é possível sim produzir numa pequena propriedade e ter êxito e ser bem sucedido. Pessoal, essas foram as dicas meia vaga, meia por cima, que eu gostaria de convidar vocês pra comentar aí embaixo e dizer qual que vocês acham que eu deveria me aprofundar pra fazer mais vídeos. Valeu, pessoal. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.